Música Olá tudo bem, sou o Craft Games e estou trazendo aqui mais um vídeo de canal E hoje galera estou trazendo mais um mod, sim o segundo mod que estou trazendo para o canal E o nome desse mod é Shields, é um escudo muito da hora E também pode ser craftitado no modo survival Então vamos lá, mas antes disso dê seu like, se não for inscrito se inscreva no canal E vamos lá para o vídeo que está muito da hora Então galera, voltamos aqui, estou com este baú aqui E dentro desse baú está nosso escudo Então aqui estamos pegando um escudo e uma espada Esse escudo vai estar te dando poções de lentidão 3 e resistência 4 Então ele é muito eficiente Você pode estar usando ele na sua mão quanto no peitoral Olha que fica muito da hora Você segurando a espada Fica muito top mesmo Eu achei muito legal esse mod Você fica com o escudo na sua mão Mas o que eu achei ruim é que dá um bug Por exemplo, se eu tirar Olha aí, ele vai ficar com o Steve Mas se eu tirar eu vou estar com a minha skin Que eu peguei no Minecraft que é nova que lançou As 9 skins Então aqui, se eu estiver colocando na armadura Vai estar mostrando normal Mas se eu estiver colocando no escudo Vai sumir tudo na minha armadura E apenas eu vou estar com o meu escudo Que serve como peitoral Você também pode estar usando ele na sua mão Que também vai estar valendo A mesma lentidão e resistência 4 Então eu achei muito da hora o escudo E quando você estiver entrando no seu Minecraft Ele pode ser craft estado no modo survival Como eu falei Por Você apenas vai pegar pedras Pedra na craft table Que já tem como craft estar Né E para esse modo estar funcionando Vai ter que ser na versão 0.14.2 De Minecraft Pocket Edition E vocês vão estar procurando ele aqui Deixa eu ver Eu não sei porque eu não estou mostrando Mas é assim que faz ele Então galera Eu vou cortar o vídeo aqui Vou estar indo para o modo survival E ver se Eu estou fazendo uma coisa errada Então galera Espera um pouco Então galera Voltei aqui E eu fiz um pouco errado Você vai estar carofutando esse escudo Com 5 madeiras Tem que ser só dessa cor Tábua de carvalho Só ela que você pode estar fazendo Aí seus shields Shield Então ele vai estar Você vai precisar de 5 madeiras De carvalho E 1 ferro Então é muito fácil fazer ele Você vai estar fazendo ele Muito fácil Então você vai Facilitar a tua vida Só que você vai ficar com lentidão Mas eu acho muito top Eu não ligo não Eu acho que Fica bem mais da hora Bem resistente Sua resistência aumenta pra cacete Porque a resistência 4 É uma Muito boa Eu acho que é A última que tem Das resistências Que tem a 1, 2, 3 e 4 Eu não ligo muito bem Mas se você gostou do mod Dê seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Novamente E falou galera O aplicativo que vocês vão estar baixando Este mod Vai estar aí na descrição do vídeo E vai estar aí na descrição do vídeo E o nome desse mod é O nome desse aplicativo É Mods for Minecraft Pay Você vai estar baixando aí pela Play Store É muito fácil Não vai precisar de apenas mais nada É só seu blog Que eu vou estar deixando aí na descrição E a versão 0.14.2 E a 0.14.3 Caso você não tenha Então galera Falou Até a próxima E é nóis E é nóis E é nóis